Agradecemos sua participação no 17º Congresso do Fórum Brasileiro de Ensino de Cinema e Audiovisual, o FORCINE, sediado na Universidade Federal do Pará. Esta edição comemora os 10 anos do curso de cinema e audiovisual da UFPA e tem como tema Conexões e resistências audiovisuais, ações e perspectivas para mundos emergentes. Nos vemos diante de novos mundos, novos desafios, novos olhares e novas conexões. Neste cenário, somos convocados à resistência, à ação, ao ensino que não se limita à troca de saberes, mas, sobretudo, a imaginar possibilidades e apontar soluções duradouras que contribuam de forma efetiva no processo de capacitação acadêmica do profissional do audiovisual. Participe do debate fazendo perguntas pelo nosso chat e acompanhe a programação no site e redes sociais do FORCINE. Nossa mesa, que é a última, porém não a menos importante, é a Lei do Audiovisual Paraense, Desafios para Regulamentação de Políticas Estaduais. Acredito que, antes de eu apresentar os participantes da mesa, querem divulgar um pequeno vídeo a respeito do assunto. Já está tudo ok, Gabriel? Ok, podemos ver o vídeo? Ok, podemos ver o vídeo? Geugenor Franco, poeta da Amazônia, lançou seu livro Mensagens Sem Endereços, com a presença de autoridades, críticos e literatos. Geugenor é presidente da Academia Paraense de Letras e revela em seu livro o mesmo estro lírico e emotivo que o imortalizou. Eu conheci o Mildo Mendonça através de seus cinejornais, produzidos pela Jussara Filho, na década de 50, 60, que nós assistíamos nos cinemas de Belém. O Banco de Crédito da Amazônia continua com seu intensivo programa de instalação de cooperativas. Agora é a vez do município de Iabaitetuba. No Cine de Aval, autoridades, agricultores e convidados ouvem com atenção a palavra do presidente do BCA, Dr. Raimundo Figueira, que falou sobre a grandiosa obra que é o cooperativismo e seu valor como incentivador da produção e melhoria de condições sociais. Este é o educandário Antônio Lemos, situado à margem da estrada de ferro de Bragança, no município de Santa Isabel. O governador Aurélio do Carmo, em suas viagens de inspeção pelo interior, visitou o velho orfanato, observando seus problemas e sentindo as dificuldades vividas por alunas e mestras. Sua construção data de 1905, na administração do então intendente senador Antônio Lemos. De 27 a 32, a Fundação MacDowell ultimou sua construção, entrando em funcionamento a título precário. É dirigido por religiosas da Ordem Filhas de Santana. Na década de 60 ainda, ele foi, junto com o Guilherme do Chá, Fernando Mello, as nossas referências no cinema falense. E Milton também atuava como cinegrafista na TV Guajará e era quem revelava os filmes em 16 milímetros preto e branco que as TVs usavam no seu início de vida. Na década de 60, ainda no final, nós começamos a fazer cinema amador em Belém. E o Milton era quem revelava e copiava nossos filmes em 16 milímetros e nos incentivava a continuar atuando no cinema. Chamar a Lei de Horizonte para Milton Medoça é uma justa homenagem. A Lei de Horizonte para Milton Medoça é uma justa homenagem. Parado, está sem áudio. Para discorremos sobre a Lei de Milton Medoça, estamos com os participantes da mesa. Temos Afonso Galindo, cineasta, publicitário e jornalista, articulador do coletivo de realizadores independentes de audiovisual da Amazônia, o CRIA, diretor norte do Sindicato Interestadual dos Trabalhadores na Indústria Cinematográfica e Audiovisual. Indaiá Freire, natural de Belém do Pará, é produtora cultural com foco em audiovisual e mestra em literatura e cinema. Trabalhou por 30 anos na TV Cultura do Pará. Em 2014 e em 2018, coordenou editais de audiovisuais de obras seriadas de animação, documentário e ficção, parceria da TV Cultura com a Ancine. Foi titulado audiovisual na Comissão Nacional de Incentivo à Cultura, Lei Rouanet, nos bienios de 2013 e 2014 e 2015 e 2016. Atualmente faz parte do grupo de trabalho que está regulamentando a Lei Milton Mendonça do Audiovisual Paraense, sancionada em 5 de outubro de 2020. Januário Guedes é jornalista, diretor e roteirista de cinema e vídeo, professor universitário, mestre em comunicação pela UFRJ, com a dissertação Figuras do Real, A História do Brasil na arte do cinema, tendo como objetivo de análise o filme Cabra Marcado para Morrer, de Eduardo Coutinho. Também é conselheiro do audiovisual na CEMIC, Ministério da Cultura, 2009, 2012 e 2017, e 2018, coordenador do Centro de Recursos Audiovisuais da Amazônia, Crava, no convênio Embrafilme-SEMEC, de 1984 a 1997, coordenador da Filmoteca do Pará, convênio Embrafilme-SEQDET, de 1982 a 1983, presidente da ABD-SE Pará, de 1975 a 1979 e de 2004 a 2006, membro da direção da ABD-ENG, atual diretor do Museu da Imagem e do Som do Pará, MIS-SEQD Pará, e membro do Grupo de Trabalho de Elaboração e Regulamentação da Lei do Audiovisual do Pará, Newton Mendonça. Entre filmes que realizou ou dos quais participou estão, como coordenador de produção local do Pará de Bye Bye Brasil, de Cacá Diegues, diretor e cor-roteirista do curta, Vero Peso, roteirista do Média Cílio de Nazaré, de Alain Guimarães, direção de produção e cor-roteirista do curta Carro dos Milagres, de Moisés Magalhães, roteiro e co-direção do curta Belém Metrópole das Luzes, argumento e entrevistas para o documentário longa-metragem Belém aos 80, de Alain Guimarães. Temos também na mesa Luciana Poncioni. Luciana é comunicadora social, especialista em gestão de projetos, gestão de pessoas e gestão em políticas culturais. Mestra em gestão empresarial pelo Centro Universitário UniFBV, Weiden. Atua na gestão política pública de cultura, responsável pela criação e manutenção de instrumentos e políticas públicas para o audiovisual no estado de Pernambuco. desenvolve a coordenação de projetos e curadoria, principalmente de festivais e mostras de cinema. 15 anos de experiência profissional na área de audiovisual, gerenciamento de projetos, televisão, marketing e comunicação social. Fechando a mesa, temos Shirley Meira, psicóloga, clínica e organizacional, mestra em administração, pós-graduada em nível de especialização em saúde mental, gestão de pessoas e projetos sociais, professora de pós-graduação, palestrante, psicóloga e assessora da Comissão de Direitos Humanos e Defesa do Consumidor da Assembleia Legislativa do Estado do Pará, psicóloga da Secretaria de Estado de Saúde Pública, técnica da Fundação de Saúde. Sejam bem-vindos. Iniciaremos a mesa com a fala de Afonso Galinto. Boa mesa a todos. Bem, boa noite a todos, todas, todes, né? Primeiramente, é uma grande satisfação estar aqui, é um momento em que o Brasil e que o país passa por um momento tenebroso, né? Em relação tanto à educação, à cultura. E nós, do Estado do Pará, estamos conseguindo fazer um movimento contrário, né? Nós estamos construindo políticas, né? Então, isso é muito encorajador, de muita satisfação. Mas isso não é um resultado de hoje. Isso é resultado de um processo de militância, de articulação e de engajamento e de doação de muitas pessoas e de anos de atuação, né? Eu costumo dizer que o meu padrinho na militância audiovisual foi o Januário. Graças ao Januário, ele acabou me levando para a ABD, para a ABD Nacional, para o Conselho Nacional de Cine Clubes, para o CBC, né? E eu tive a oportunidade de viajar esse país todo. Tive a oportunidade, a satisfação de conhecer a política da Fundarp, né? Carla Francine, Cíntia Fagucão, né? Fui membro do Conselho Construtivo do Cone, né? Então, a gente tem uma aproximação muito grande com Recife, com Pernambuco, carinhosa e respeitosa, que nos ajudou muito em muitas oficinas de formação, na época do NPD, né? Que foi primordial numa época muito obscura para a gente, na formação e na qualificação de técnicos. Eu estou falando, trazendo muito pelo lado do técnico, porque, apesar de ser realizador, hoje eu milito como o diretor de um sindicato de técnicos, o STIC. E nós temos procurado, de uma maneira muito significativa, né? Dar visibilidade para esses técnicos, né? Porque todo mundo fala do diretor de fotografia, do realizador, mas e os outros técnicos? As condições de trabalho para esses outros profissionais? Os cursos de qualificação, né? Então, eu só aproveitei essa deixa para trazer essa aspa, porque eu acho que é legal colocar isso aqui, né? Cinema não é só feito por diretor, cinema não é só feito por fotógrafo, cinema é um coletivo, é a minha grande escola de aprender a trabalhar com outras pessoas. Devo muito ao audiovisual, muito, muito, muito. Minha vida foi transformada pelo audiovisual. E é muito satisfatório, depois de tanto tempo, dessa discussão, né? De anos de peleja, de uma política de gestão, né? De pires na mão, de pedindo que sejam feitas as ações, e que, dependendo do gestor, se ele gosta ou não, se ele quer dar ou não, entendeu? Ele faz porque ele tem a batuta na mão, né? Porque é uma política de gestão. Nós finalmente conseguimos inverter esse jogo. E agora temos uma política, a construção de uma política de Estado, né? E isso é uma coisa muito significativa. Porque não se trata dele querer ou não, né? Se trata que isso vai ter que ser... Desculpa. Isso vai ter que ser pensado. Vai ter que ter recurso. Vai ter que acontecer. E nós somos o primeiro segmento a nos organizar desta maneira, na região norte, né? Que eu saiba, nenhum outro segmento conseguiu fazer esse movimento na região norte. E somos inspirados carinhosamente pela ação militante, corajosa, do povo do Recife, né? Que, eu repito, particularmente, tem muito carinho. Cláudio Assis. Tem muito carinho, tem uma relação de muito tempo. e eu acho que desse conceito, que era uma coisa que a Solange, na época em que eu fui diretor de regionalização da BD Nacional, trazia muito, né? De que o norte e o nordeste precisavam se unir, se fortalecer, se integrar, né? Para enfrentar a questão de uma questão histórica do Eixão, né? Porque parece que só quem faz cinema, quem produz, é quem faz coisas de qualidade, é o Eixão. E não é. É também. A gente não pode negar a qualidade, entendeu? Tem profissionais maravilhosos, incríveis, pessoas... Mas não é só isso. E estamos falando de recurso público. Recurso público, as pessoas têm que ter direito ao acesso, né? Então, a partir desse movimento, na verdade, surgiu a questão da lei, já era uma coisa que já vinha no embrião de muita gente, Meinha, da Idaiá, o Januário, muitas outras pessoas, não só. Eu acho que não dá para dizer que é A ou B ou C. Tem mão de todo mundo, a gente contribuiu, eu acho que a gente está construindo junto, né? Surgiu a partir de uma escuta que aconteceu na Cicute, você se lembra, Idaiá? De uma reunião que acabou acontecendo lá na reunião da produtora do Fernando. E que a gente disse, olha, está na hora de a gente pensar realmente numa mudança, sabe? Parar de ficar mandando carta para a Cicute e pedindo o que tenha de tal. Vamos fazer a proposta de uma lei, né? E aí começou, aí fomos chamando os caciques, em Januário, e aí fomos juntando, e aí foi a galera se reunindo, e discutindo, e dando porrada, e brigando entre a gente, depois voltando a falar de novo. que é o processo, mas um processo de construção muito saudável. E a importância de nós estarmos, nesse momento, construindo uma política de Estado, é sem par, pela própria conjuntura que o país vive e pela própria perspectiva que o nosso Estado e os talentos que aqui tem. Porque tem profissionais, tem trabalhos aqui maravilhosos, que percorreram o mundo, entendeu? São reconhecidos em todo o mundo. Então, basicamente, nós buscamos trabalhar, assim, vou falar de uma maneira muito geral, acho que, em Dayá e Janu, podem aprofundar muito, melhor, em Chile mesmo pode aprofundar muito isso, os eixos principais, as nossas preocupações, de olhar, na verdade, o audiovisual quanto cadeia produtiva. E quando se eu falo em audiovisual quanto cadeia produtiva, se fala em formação, se fala em circulação, se fala em incentivo, se fala em memória e preservação, é muito amplo o processo. Então, as linhas estão indicadas na lei. E agora, o desafio é a regulamentação. Mas uma regulamentação que não restringe o acesso a esse recurso somente a pessoas da capital, que também entenda pessoas para além da capital, entende? Que vá para Marabá, para Santarém, para Peixe Boi, para pessoas que queiram ter acesso a isso, com qualificação, com acesso a recurso, para se pensar e se fazer realmente um audiovisual paraense e não um audiovisual belenense, como em alguns momentos a gente acaba fazendo por causa das migalhas que nos eram dadas por uma política de gestão. Ou a gente se batia e se matava entre a gente para conseguir fazer alguma coisa, ou não fazia nada, não é, Isaia? Não é isso? Então, eu acho que isso eu acho que é fundamental. Rapidamente, a lei acabou ganhando, a proposta da lei acabou ganhando um corpo, o grupo se organizou com uma minuta, nós procuramos os parlamentares, alguns parlamentares na Alepa, porque nós precisávamos de encontrar um parceiro, um par, que nos desse ouvido, que entendesse, que tivesse a sensibilidade, a delicadeza, e que, na verdade, tínhamos a felicidade de encontrar o deputado Bordalo, e fizemos uma grande campanha, uma grande campanha de sensibilização nacional. Tirapaz fez vídeo, atores, diretores, fizemos campanha nas redes, Facebook, uma grande mobilização nacional, inclusive com apoio da galera da Bahia, do Recife, para poder fazer essa pressão mesmo para que fosse votado. E, claro, houve um corpo a corpo na Assembleia, o próprio deputado fez, não é? Houve um corpo a corpo, nós também fizemos visitas a vários parlamentares para sensibilizar, mas, para a nossa felicidade, a lei nasceu. O propósito dela ser Milton Mendonça é exatamente porque ele espelha exatamente esse nosso processo. O produtor amazônico, com dificuldade, que aceitou o desafio, que foi, que fez, entende? Então, a proposta e o desejo é que ela seja batizada de Milton Mendonça, que ainda não foi, e esperemos que na regulamentação ela seja, é uma homenagem justa, como diz o Januário, e digna para um paraense que tenha a sua parcela também nessa lei, porque isso não é uma coisa de agora, isso é resultado de um processo, de uma trajetória, de uma construção de muitas mãos, e que vai ficar para todo mundo que está vindo aí à frente, entendeu? Então, eu acho que por aqui eu encerro, eu acho que tem que dar as deixas, eu queria agradecer, na verdade, a sessão de imagens para o vídeo, esse vídeozinho improvisado que nós fizemos com o Januário, essas imagens são imagens originais do acervo do Museu da Margem do Som, nós somos militantes e defensores da preservação e da valorização do Museu da Margem do Som, do Pará, que é um espaço fantástico e merece mais respeito e merece mais dignidade com condições técnicas, investimento em equipamento e investimento na preservação e na conservação do audiovisual paraense. Gente, muito obrigado, estou aqui à disposição. Agradeço as palavras, Afonso Galindo, brilhante introdução, agradeço também pelo vídeo e vamos passar a palavra para a Indaiá Freire. Olá, boa noite a todos e todas. Como o Galindo falou, a gente é militante, eu faço parte desde o início dos anos 2000 dessa militância pelo audiovisual, e, assim, toda vez que a gente entra, desculpa, a gente entra numa área pública, a gente sempre pensa em como ajudar, como alavancar o audiovisual. Então, os meus últimos oito anos, eu tenho 30 anos de TV Cultura, trabalhei na TV Cultura durante 30 anos, mas os últimos oito anos foi pensando numa política pública porque nós não tínhamos gás para isso, mas pelo menos uma digestão. Então, a gente fez três editais e o primeiro edital foi de curta, de interprograma, justamente para poder alavancar, começar a alavancar os realizadores de audiovisual. Então, o primeiro edital foi de curtinha para a pessoa física, depois a gente evoluiu para o edital em parceria de arranjos regionais ou em parceria com a ANSIM, já foi edital mais robusto, de um valor mais robusto. O primeiro edital foi de 3 milhões, o segundo edital foi de quase 5 milhões e aí a gente já tinha um amadurecimento de empresas que tinham capacidade de estarem sendo alavancadas, estarem sendo fomentadas para obras seriadas de ficção, animação e documentário. E a gente deu o start no segundo edital, que ainda está em processo de contratação porque a gente sabe que teve uma paralisação da ANSIM. Mas, como o Galindo falou, a gente, no início de 2019, teve uma audição da Secult com audiovisual, a gente formou um grupo de WhatsApp com quem estava ali, poucas pessoas ali, fomos começando a conversar, fomos conversando com parlamentares e fomos construindo a possibilidade de uma lei do audiovisual, coisa nunca antes vista nem proposta, foi surgindo isso, a gente nem pensava na lei exatamente quando a gente começou a conversar ali no grupo, a gente tinha várias ideias, como encaminhar essa lei, isso foi um processo realmente de discussão e conversa com os parlamentares que a gente foi vendo as possibilidades. e nós tivemos a sensibilidade realmente do deputado Bordala, eu acho que isso é muito importante falar, porque ele foi fundamental nesse processo e aí, sem a cooperação dele, seria muito difícil, ele assumiu a lei para ele, ele colocou no colo e disse, vamos lá, vamos fazer, entendeu? Então, isso é muito importante dizer e a gente conseguiu aprovar a lei sem maiores transtornos, assim, de uma certa facilidade, passando na frente de outras leis que estão ali dormitando na LEPA, isso vale dizer, tá? E a partir daí a gente pensou como regulamentar, o que vai regulamentar. Então, uma das coisas que a gente sabe que para a lei funcionar realmente é preciso de um fundo, de um fundo que vai fomentar essa lei, com fontes geradoras. E a gente começou a pensar nisso, de que forma a gente criaria esse fundo, como seria esse fundo, o que faria parte desse fundo, como esse fundo fomentaria, porque a gente pegar a política nacional do audiovisual, a gente vê, assim, a criação do ANSIN, que é a MP 2238 de 2001, a ANSIN realmente só começa a funcionar, essa é do papel, com a criação do Concentral do Audiovisual, que é de 2006. a partir daí começa a estartar o que a gente chama hoje de ANSIN, a agência fomentadora, regulamentadora, fiscalizadora. Então, a gente sabe que o fomento direto é ele que alavanca, é ele que alavanca a produção artística, até porque ele facilita o acesso para quem não tem muito, tem mais dificuldade de ter acesso se fosse num processo de captação como a Rouanet. Então, vamos pegar, fazer um pouquinho desse histórico, um pouquinho, assim, quando o Collor entra, o Collor acaba com a Embrafilme, por pressão do audiovisual, diga-se de passagem, por pressão do audiovisual, você cria, e lógico que outros atores também do cenário artístico, você cria a Lei Rouanet, a Lei Rouanet, depois, lá na sequência, você vai ter, você vai conseguir ter a Agência Nacional do Cinema, antes da Agência, você tem a Lei do Audiovisual, que é uma lei de renúncia fiscal, mas envolvendo a questão da Bolsa de Valores, e aí você não tem ainda um audiovisual fortalecido, você tem um audiovisual setorizado no Eixão, como fala o Galindo, muito Rio e São Paulo, levando em consideração que as grandes empresas, elas atuam no Rio e São Paulo, as sedes delas são Rio e São Paulo, então, quem tem QI, quer dizer, quem indica, quem tem relação, consegue acessar. o resto, nós, periferia, Cone, Centro-Oeste, Norte e Nordeste, a gente fica à margem desse processo, à margem. Então, a gente só vai alavancar com o fundo setorial e quando começa a criar as cotas regionais do fundo setorial, quando começam os arranjos regionais, aí sim, aí a gente consegue dar o start, aí a gente consegue mostrar que, para além de Rio e São Paulo, existe audiovisual nos outros estados desse país continental chamado Brasil. E a gente também, e essa questão dos arranjos regionais, eles vão fomentando nos outros estados, assim, vão puxando os outros agentes locais, né, dos outros estados a estarem juntos nessa parceria, a também investirem junto com o governo federal. Então, é nesse âmbito, voltando, que a gente na cultura tem os dois editais para a obra seriada e é nesse âmbito, depois que a gente vai pensar aí nessa audição, sendo audição, numa lei que é para ter um fomento, essa parceria mais eficaz e eficiente com a Agência Nacional do Cinema e tendo uma lei para ter uma política de Estado para que não haja sazonalidade na produção, porque a gente sabe, por exemplo, que o audiovisual ele movimentou em 2018, o valor de movimentação dele foi maior do que a indústria farmacêutica em 2018. Então, se nós temos uma área, uma área econômica que movimenta um valor acima da indústria farmacêutica e vamos levar em consideração que a arte ela reduz inclusive o consumo de fármacos, ainda tem essa questão, então a gente une a questão da direção de emprego e renda, de tributos, de retorno para o Estado com a ludicidade, com a sobrevivência, porque pegando esses dois anos de pandemia, o que fez as pessoas sobreviverem foi arte, porque ninguém vive sem arte, ninguém vive sem ouvir música, sem ver um filme, sem ver uma peça de teatro, ninguém vive sem arte, porque a arte é que faz a gente sair, sair, poder pensar, transceder, é a arte que faz a gente viver, então não considerar e não respeitar que os operadores da arte, os técnicos das artes, eles precisam ser remunerados, eles precisam sobreviver daquele ofício é desconsiderar todo um trabalho, todo um processo artístico e mais macroeconômico, sim, porque a gente gera emprego e renda, nós temos dados disso, e assim, uma outra questão, de um outro lado econômico que a gente pode também estar falando junto com o audiovisual, que é impactado de imediato, é a área de serviços, o turismo ele é impactado de imediato, porque para a gente produzir, para a gente se deslocar, no mínimo eu preciso de ter transporte, e eu vou precisar usar o hotel e a parte de restaurante e gastronomia, eu vou precisar estar com esses três serviços à mão para poder estar sustentando a minha equipe técnica. Uma outra questão que é muito importante aí também, do meu ponto de vista aqui, é que a gente tem uma indústria que é a mais sustentável possível, o impacto da gente é o mínimo possível, então, nesse momento de destruição da Amazônia, em que os óleos internacionais voltam para a Amazônia, essa é uma indústria que ela tem o menor impacto possível, ela não precisa de grandes galpões, ela não precisa de grandes empreendimentos para ela sobreviver, ela não precisa, não precisa, a gente destrói o mínimo possível, evidente que o homem, como está no topo da cadeia, ele é o grande predador, mas a indústria audiovisual, ela é a que menos destrói, ela é mais sustentável de todas, então fazer o investimento, criar uma ambiência de implantação de uma lei, de um fundo em que vai fomentar uma indústria que gera mais lucro do que a indústria farmacêutica e que gera menos impacto nesse processo de destruição maciça da floresta amazônica é, do ponto de vista, do meu ponto de vista, é inteligente, é eficaz, é eficiente, e eu estou gerando emprego e renda, eu estou qualificando, eu estou colocando pessoas em condições de sobrevivência digna, digna, então que seja dito isso, porque eu, assim, eu falo isso, eu falo sempre, porque a nós que trabalhamos com arte, nós precisamos ser respeitados enquanto trabalhadores, enquanto pessoas que contribuem com tributos enquanto pessoas que pensam também, então, pensar o audiovisual, pensar só a indústria de transformação e esquecer a indústria artística, é esquecer, por exemplo, aí vamos pegar o modelo norte-americano que as pessoas adoram, eu não sou muito fã, mas nesse caso eu pego, que é a indústria de maior, a segunda indústria de maior lucro norte-americana, é o audiovisual, é o audiovisual, então em todas as plataformas de streaming, o audiovisual, e pelo audiovisual você consome todos os produtos norte-americanos, todos, todos, refrigerantes, calças, cultura, tudo, tudo, então você embute através do audiovisual toda a indústria norte-americana, então é de uma inteligência, é de uma inteligência você usar o audiovisual como soft power, como os Estados Unidos usam, que a gente poderia isso sim copiar e valorizar, agora, falando um pouco dentro dessa questão, voltando um pouco aqui para o Estado, eu penso que nós estamos num processo assim, em que se criou um plano emergencial da Amazônia, o ano passado, criou como lei, e assim, a economia criativa está no topo, a bioeconomia também, então eu penso que nós temos uma ambiência também para o audiovisual, porque o audiovisual está no topo da economia criativa, é a linguagem artística que usa todas as outras, nós envolvemos todas as outras áreas, todas, todas as outras áreas, desde a literatura, se nós considerarmos o roteiro também como um processo literário, um processo de criação literária, também, nós estamos usando desde a literatura, todas as outras linguagens, então, estamos assim, caminhando, espero que aconteça, do fundo, se realmente se transformar em lei, e eu espero que tenha, assim, que outros agentes do Estado tenham sensibilidade, a gente andou conversando aqui com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, andou conversando com o próprio Bampará, que provavelmente vai ser o agente financeiro do fundo, a gente conversou com a Secretaria da Fazenda, a gente conversou com a CEPLAD, e entre os técnicos há uma compreensão da urgência desse fundo, há uma compreensão da importância, principal, da importância, não há um senão, só precisamos da equipe política, só, porque entre os técnicos que entendem, inclusive com os diretores do Tesouro, eu digo assim, o pessoal que tem a chave do cofre, entendeu? acha perfeito, perfeito que se tenha uma lei do fundo do audiovisual, que se regularmente, então só precisamos dos agentes políticos, porque os técnicos estão de mãos dadas com a gente, e era isso que eu queria falar inicialmente, enfim, depois a gente conversa mais sobre outros assuntos, tá bom? muito obrigada. Agradeço, Daia Freire, acredito que essas primeiras colocações já citarão bastantes questões, só lembrando a nossa plateia, que pode fazer as perguntas através do nosso chat específico de questões e respostas. Agora, a seguir, alguém cuja notoriedade dispensa apresentações, Januário Guedes. Obrigado pela notoriedade. Agora, boa noite a toda gente querida que está participando e ouvindo. Bom, algumas coisas foram ditas, talvez eu vá repetir coisas que já ficaram, mas eu queria começar dizendo o seguinte, muita gente considera o audiovisual como entretenimento apenas, entretenimento. Claro, o entretenimento é importantíssimo, mas o audiovisual cinema antigamente não é só entretenimento, o audiovisual também é cultura, é expressão cultural, inclusive a sua contribuição à identidade cultural do povo, do segmento da população. O registro das manifestações culturais e a permanência dessas imagens, desses sons na sociedade são importantíssimos para que você cumpra essa identidade e consiga exercê-la com firmeza, com segurança, etc. E, principalmente, é uma atividade econômica, uma atividade econômica. a cadeia produtiva envolve audiovisual, que não é só quem realiza, mas todo o conjunto de ideias que se referiram há pouco, o conjunto de pessoas que são envolvidas nessa produção, entendeu? E só para ter uma ideia, em 2020, a participação do audiovisual do PIB brasileiro foi de 27,7 bilhões de reais, 7 bilhões, como a Ingaia falou, em algum momento até foi superior à indústria farmacêutica. Então, não é uma coisa assim tão, ah, entretenimento, se o pessoal quer fazer arte, artista, entendeu? Não é, como se isso não fosse importante para o Instituto de Entretenimento e Produção da Economia. Só que eu me recordo, por exemplo, que as grandes produções, o Brasil não tem essas grandes produções, mas na década de 80, aqui em Belém, aconteceram várias, várias produções mundiais, produções do exterior, além de nacionais. Eu lembro de uma, principalmente, chamada Oestas de Veral, que lançou no Estrelato, a Girapaz, a Girapaz tinha 15 anos na época, quando fez Oestas de Veral, e essa produção gastou em Belém mais de 30 bilhões de dólares. Quer dizer, é um absurdo, eles alugavam avião, avião para trazer equipamentos, eles compraram carros das concessionárias daqui, o pessoal, inclusive, das equipes, saiu e sumiu com carros, etc. Os brasileiros sempre deram o jeitinho deles e fugiu com os carros, etc. mas refletem o seguinte, o movimento que causou na economia da cidade, por exemplo, essa produção. Nós perdemos isso, depois houve outras, aconteceram outras, mas nós perdemos isso e não nos organizamos, por exemplo, um negócio chamado filme Comixo. O que é o filme Comixo? O filme Comixo é uma organização, um organismo que facilita, que atrai produções local e facilita essas produções, algumas facilidades de ordem institucional, etc. Nós perdemos isso, porque o Laus, por exemplo, fez isso, as produções passaram para Manaus. Repara, é um negócio também, é economia, é movimento de economia, então não é só entretenimento, embora entretenimento seja muito importante. E eu pergunto, por que incentivar? Então, a resposta está óbvia, incentivar, porque é tudo isso que a gente falou antes e somente porque ela não é despesa, investimento. Não é despesa, investir no audiovisual não é despesa, é investimento. Vai gerar muito mais na economia do que foi injetado. Agora, mas como é que a lei, a lei do audiovisual, a lei Milton Medoça, vai contribuir para isso. Bom, primeiro o seguinte, financiamento cadeia produtiva. Cadeia produtiva, eu não sei se dá tempo, mas a gente lê rapidamente o que a lei prevê, por exemplo, de objetivos. Ela vai promoção, fomento e incentivo ao audiovisual do Estado do Pará com os seguintes objetivos. Estimular a produção audiovisual independente paraense. Dois, estimular a produção audiovisual em todas as regiões do desenvolvimento do Estado do Pará. Três, contribuir para o fortalecimento da cadeia produtiva do setor audiovisual. Quatro, promover a interação da produção audiovisual com as políticas públicas desenvolvidas pelo Estado do Pará. Quinto, estimular a interação da produção independente com setores de exibição, distribuição e difusão de obras audiovisuais. Seis, promover novos talentos e primeiras obras. Sete, estimular a formação contínua de profissionais do audiovisual. Oito, contribuir para a formação de público, especialmente através do apoio a festivais do audiovisual, cineclube, circuitos de exibição alternativas e produtores independentes e residentes do Ministério do Estado do Pará. Trono, promover a conservação do patrimônio audiovisual. Dez, promover medidas que garantem a acessibilidade das pessoas com eficiência às obras audiovisuais. E onze, estimular o empreendedorismo e formalização na área audiovisual. Décimo, último, estimular os bens e serviços para o desenvolvimento do setor audiovisual do Estado. Repare, é muito ampla. A lei abrange toda uma cadeia produtiva do audiovisual e, portanto, vai estimular muitos setores que precisam e necessitam desse investimento. Enfim, ela define também que é cada coisa nesse contexto. Eu não vou ler aqui, mas ela define que é uma síntese e compreende a cadeia produtiva do âmbito audiovisual a criação, a produção, a finalização, a distribuição, a exibição, a difusão, a preservação, a conservação, a formação, a pesquisa, patrimônio audiovisual em qualquer formato. É muito amplo esse âmbito em que ela articula esse incentivo. Bom, mas aí, quais os instrumentos legais que essa lei vai ter para se efetivar? Isso depender, claro, do que está sendo feito em termos de regulamentação e outras leis acessórias, adicionais, precisam ser feitas. mas, por exemplo, instrumentos legais que ela vai ter essa lei. Ela vai ter um conselho consultivo e deliberativo formado por pessoal das instituições públicas e da sociedade civil para que, democraticamente, 10 a 10, para a Itália, esse conselho, são 20 pessoas e, democraticamente, essas definições de política audiovisual sejam repartidas igualmente entre o poder público e a sociedade civil. portanto, é democratização desses recursos públicos para serem aplicados de maneira democrática. Ela vai ter um fundo, a Itália acabou de se referir, é o fundo para esse do audiovisual FPA que depende de uma lei específica para sua criação e que vai ser vai funcionar, vai ser constituído de recursos públicos e outros recursos de terceiros que possam ser captados e possam ser esse fundo ou um fundo permanente. Não é aquela coisa de dizer agora a gente vai e depois tem que batalhar de novo. Não, ele vai ser permanente. Ele vai ser uma coisa que vai existir todo ano. No orçamento do Estado vai ter que entrar a sua participação desse fundo. aliás, eu desconfio de ontem que o governador Helder Labalho vai mandar nesses próximos dias para a Assembleia e para a LEPA o orçamento de 2022. A gente está atrasado. Se esse orçamento for aprovado e não for aprovado o fundo, a participação do governo do fundo, a gente já vai transferir isso para 2023. A gente já atrasou essa coisa complicada de reunir todo mundo, de discutir, enfim, essa coisa. Eu desconfio que a gente perdeu esse bonde. A gente vai correr atrás e não sei se dá tempo. A Chiri depois pode explicar se dá tempo de a gente, na Assembleia, na LEPA, poder inserir determinados orçamentos, inserir orçamentos que não estejam vistos. não sei se o fundo paraense teria se criado por financiamento. E eles vão ser feitos. Como é que vai ser feita essa distribuição de recursos? Através de editais. Ainda já falou um pouco, os editais, vão ser abertos os editais, a participação de todos, beneficia de todos os segmentos que a gente citou antes, editais variáveis, de produção, de comercialização, de difusão, etc., e aberto à participação de todos que são da área individual com critérios e objetivos. Esses editais vão ser um instrumento no qual as pessoas vão ter acesso aos recursos. O que é que está? Bom, como é que está o estágio atual dessa BEPA? Onde é que nós estamos? Ela foi aprovada pela LEPA, já foi falada aqui, pelo Enganar, pelo Afonso. Ela foi sancionada pelo governador no ano passado ainda. Tem um ano que foi sancionada. Foi criado um GT, um grupo de trabalho, para elaborar a regulamentação. A gente conseguiu esboçar, mas atrasado, e a elaboração da lei que cria o fundo para esse produto visual também está atrasado. Ele está começado, iniciado, ainda já começou aí, mas está atrasado também. Então, o que é que precisa ser feito ainda? Criação efetiva do fundo, criação do conselho, depois, conselho deliberativo e consultivo, lançamento dos editais, premiação dos vencedores e a difusão das obras. Quer dizer, falta muito ainda para a gente chegar no final da estrada, mas a gente vai chegar lá. Finalmente, eu queria terminar e dizer o seguinte, Amazônia é um tema universal. Amazônia, hoje, mais do que antes, a Amazônia, hoje, é uma preocupação mundial. A gente tem, não é um tema só, Amazônia, são muitos temas na Amazônia. A gente tem uma realidade de temática que é de interesse mundial, minha gente, e a gente precisa construir um audiovisual que relate esse tema, que consiga pensar nessas Amazônias todas, porque é uma oportunidade que a gente tem, inclusive, de desenvolver o nosso audiovisual. a gente tem a temática mais importante hoje no mundo, temática mais importante no mundo hoje, que é a questão ambiental da Amazônia. Mas, nós é uma obra. A gente tem que correr, pegar o próximo bonde que passar, correr atrás de formatizar a regulamentação e o fundo e tocar para frente. Agora, para isso, precisa o apoio de todo mundo, precisa de apoio, inclusive, da Justiça. Hoje, ainda estudantes na área de audiovisual, na hora do cinema, para que a gente possa tocar o bonde. Vamos pegar o bonde e chegar no destino, que também não é um porto, é a viagem, como diz ela, o meio do mundo. Então, agradeço, e fico aqui. Obrigado, professor Januário. Obrigado por lembrarmos da importância do audiovisual, do cinema, não só como elemento de entretenimento, mas a grande importância social e econômica que ele possui, inclusive, da formação do nosso cognitivo em relação a perceber os aspectos do mundo e justamente da nossa Amazônia como um todo. vamos passar agora para a Xirne Meira de Miranda. Xirne, fique à vontade. Liberei. Desafio grande falar depois de três gigantes do audiovisual. Eu vou me ater no aspecto mais da legislação, não é isso, Ricardo? Eu vou fazer isso. Então, a aprovação da lei em número 9.133, às 7, 5 de outubro de 2020, a conhecida já entre nós como Milton Mendonça e eu tenho certeza que assim será. Então, para a gente é um enorme prazer, uma grande satisfação fazer parte desse momento que eu considero um momento histórico para a arte, para a cultura do Pará, significa o resgate com certeza da cultura e do audiovisual paraense, pois apesar de tudo que vem ocorrendo em nível federal, o Estado do Pará dá exemplo e vai na contramão mostrando que o caminho é o diálogo de uma construção coletiva. Aqui, em nome do autor da lei, que é o deputado Bordalo, eu realmente digo que a gente lamenta muito que o audiovisual não seja encarado como parceiro realmente estratégico na retomada da economia em nível nacional. Pelo contrário, o que a gente observa é o agravamento e a desestruturação do setor, não somente em função da pandemia, a gente sabe disso, mas principalmente porque projetos premiados há anos não tiveram seus recursos liberados, então, a justificativa, o argumento da pandemia não funciona. Na verdade, é incompreensível essa negligência do poder por um setor. Ao que nos parece, o governo concebe o cinema e o audiovisual como um inimigo ideológico, digamos assim, corte, congelamento de verbas públicas que financiavam esses projetos aí, todos estão sendo asfixiados aí. E como a Indayá colocou muito bem e o Januário também trazendo dados mostrando o quanto esse setor é importante para o Brasil, não é isso? Nós estamos falando de um produto interno bruto que movimenta 26 bilhões ao ano, então, a valoria, assim, só para entrar já na questão do regulamento, mas eu gostaria de reafirmar que a valorização da arte, da cultura, ela é fundamental, como a Indayá colocou, para a construção da sociedade, para fomentar o desenvolvimento econômico, com certeza, Indayá, e que leva à possibilidade de novos negócios, geração de emprego, renda, enfim, são 300 mil empregos diretos até onde a gente consultou no período que a gente estava lá elaborando a lei juntamente com vocês. Então, assim, muito rapidamente eu quero pontuar, colocar aqui, que foi em 2019, a iniciativa foi do deputado Bordalo, mas eu abro um parênteses gigante aqui, para que, apesar da iniciativa parlamentar ser do Bordalo, conforme o Garlindo já pontuou, todos vocês já pontuaram, não foi um projeto individual, de modo algum, sem vocês, sem o setor audiovisual, sem o coletivo de realizadores independente de audiovisual da Amazônia, o CRIA, nós temos a honra aqui de estar com o pessoal do CRIA, sem vocês, isso não teria acontecido, então, o projeto foi fruto de um conjunto de debates, de discussões com o setor de audiovisual, para a gente ter aprovado a lei. Bem, mas para operar essa lei, como o Januário pontuou bem e vocês já vêm colocando, para operar essa lei, a gente precisa pensar, e já estamos fazendo isso já há algum tempo, na regulamentação. Por exemplo, quando a gente vai instituir um conselho consultivo, quando nós vamos pensar num fundo, tudo isso vai exigir o quê? Uma regulamentação. É óbvio que não é toda a lei que vai precisar ser regulamentada, mas alguns artigos, dessa lei, com certeza sim. Então, os regulamentos, para quem são alunos que nós temos aqui hoje, então, é importante eu fazer esse parêntese aqui para esclarecer um pouquinho, porque nem todo mundo transita nessa seara aí do direito, do legislativo, só para explicar um pouquinho do que são esses regulamentos. Eles existem para melhorar a aplicação da lei por parte dos órgãos administrativos. definem os aspectos procedimentais, aquilo que a gente não conseguiu fazer para evitar incorrer num risco de inconstitucionalidade, num vício de inconstitucionalidade. A gente sabe que, em que pese algumas competências legislativas serem concorrentes, mas nós temos algumas restrições, nós não podemos criar atribuições, competências, nós não podemos gerar custos para o Estado, então às vezes a gente fica muito limitado na hora que vai escrever uma lei. Inicialmente, o Januário, o Galindo, a Indaiá e todos que estavam envolvidos nessa construção, trouxeram uma minuta maravilhosa, densa, que inclusive a nossa, a minha amiga aqui, já chamando de amiga, não está dando para ver o nome dela, que é a Luciana, a gente tomou como referência lá o Estado de Pernambuco, então trouxemos uma lei maravilhosa, só que a gente viu que não dava, não ia passar, não é? Por quê? Porque a lei estava muito ampla, cheia de detalhes e que ia ser considerada inconstitucional porque a gente estava entrando aí numa seara que a gente não devia. Então, queridos, para falar de regulamento, só se fala de regulamento quando existe espaço para atuação da administração, quando essa não atuar, não há que se falar em regulamento, então o que é que significa isso? Significa que o regulamento é o ato geral de regra, abstrato, de competência privativa do chefe do poder executivo, então ele é expedido com a estrita finalidade de produzir disposições operacionais uniformizadora, necessária a execução de lei e cuja aplicação é da administração pública. Então, só cabe regulamento em matéria que vai ser objeto de ação administrativa e a lei inteira é objeto de ação administrativa. Então, o sistema nosso só requer ou admite regulamento quando o instrumento de adaptação ou ordenação do aparelho administrativo tem de vista exatamente a criação de condições para a fiel execução dessas leis. Então, nós temos bastante coisa na lei, nós temos ela disciplina sobre a promoção, o fomento, o incentivo ao audiovisual, então tem muita coisa que precisa ser disciplinada, que precisa ser definida, se nós quisermos realmente alcançar o estado do Pará inteiro, sair desse ambiente aqui somente, da capital, dos grandes centros urbanos, está certo? Então, não dá para a gente fugir do regulamento. Aí vocês podem me perguntar, os alunos que estão nos assistindo, dizer, Shirley, então não há eficácia dessa lei sem o regulamento? Bem, a eficácia da lei, ou seja, a execução da lei, essa nossa atual, alguns artigos dela, está condicionada à edição do regulamento, alguns artigos com certeza. Então, aí você também pode me perguntar sobre a questão do prazo. e aí, a gente não atribuiu o prazo na lei para poder dizer que o executivo teria ali 60 dias, 3 meses, 180 dias? Bem, na Constituição não está delimitada a questão do prazo. Nós temos lá, deixa eu ver se eu me lembro aqui, o artigo 84 da Constituição. Ele coloca como uma atribuição do Legislativo, mas não cabe a nós dizer em quanto tempo o governo terá para poder regulamentar essa lei. na verdade, ele vai fazer de acordo com o momento, de acordo com a necessidade, com a conveniência do momento, entendeu? Então, não dá para a gente definir os prazos. Existe uma discussão jurídica com relação a isso, uns dizem que pode, não pode. Na Assembleia, a gente não pode definir porque a gente está entrando na seara de dizer quais são as atribuições do Executivo. se a lei depende de regulamento para se tornar eficaz, o Executivo deve tomar todas as medidas cabíveis para assegurar a aplicação dessa lei. Aí, caso não regulamente, que não é o caso nosso aqui no Estado do Pará, porque a gente percebe que o governo, a Secretaria de Cultura tem toda disposição de querer regulamentar e isso está sendo feito, inclusive nós temos o GT que já está funcionando nesse sentido, inclusive eu faço parte desse GT, então tem todo o interesse em regulamentar essa lei. Mas, caso não regulamente, que não é o caso, eu falo novamente, novamente em parênteses, deve-se buscar uma interpretação que propicie a aplicação da lei no que não depender do ato executivo, ou seja, a lei vai disciplinar a matéria de maneira mais ampla possível, deixando o mínimo para o, ela vai funcionar deixando o mínimo para o executivo, digamos assim, então tem alguns artigos que por si só ele já é aplicável, digamos assim. Então, a rigor não há necessidade de estabelecer prazo para o regulamento da lei, uma vez que o fundamento do poder regulamentar já reside diretamente na Constituição, está certo, gente? Eu não sei como é que está meu tempo aí, às vezes eu falo muito. Alain, eu não, Alain não, Ricardo, eu não reparei no tempo quando eu comecei a falar, mas eu já vou meio que começar a finalizar, tá bom? Tudo bem. Pois bem, e aí os desafios que nós temos hoje. A gente sabe, como vocês, como eu acabei de explicar, a gente precisa estabelecer as providências administrativas aí que assegure essa aplicação uniforme da lei pelos órgãos do poder executivo. São diferentes órgãos aí que querendo ou não, existe, a própria Indaiá já citou, né, o quanto ela já está estabelecendo essa parceria, essa relação com outros órgãos que serão necessários, por exemplo, para a gente criar o fundo, né? Então, nós temos o desafio da construção desses normativos que vão tornar a lei operacional e, pelo que eu observo, isso depende muito mais do nosso processo de organização aqui interna do órgão, por quê? Porque a área da cultura ela tem um pouco essa função de instruir o poder executivo para que, porque quem é que tem a expertise nessa área é o pessoal da área cultural, então, essa instrução do poder executivo ela é necessária por uma secretaria, por exemplo, pela Secute, né, no caso. Então, a gente percebe que tem o engajamento dos órgãos que deverão instruir o poder executivo para a elaboração, né? O que a gente precisa, talvez, é ampliar ainda mais essas conversas, né, ter uma maior regularidade no processo de construção, os desafios sempre vão existir, né, sempre existirão, mas a gente percebe que existe, assim, um grande interesse de regulamentar, né, isso, a lei e nós estamos, assim, completamente à disposição para somar, como eu disse para vocês inicialmente, isso é um ato exclusivo do poder executivo, do chefe do executivo, só que o chefe do executivo também não pode paralisar a lei, omitindo e expedir as medidas gerais indispensáveis para que essa lei funcione, né, então, por mais que a gente diga aqui que fica a critério do chefe do executivo decidir se expede ou não o ato regulamentar, né, mas ele precisa cumprir a lei também, né, ele precisa fazer com que a, a essa lei não, né, não, não tenha a viabilidade que ela precisa ter. Com relação ao fundo que o, o, o januário colocou ainda há pouco, ah, se dá tempo, se não dá, o orçamento chega na Assembleia Legislativa esse mês de outubro, né, então, para a gente pensar em algo agora, eu acho um pouco, assim, bem complicado. O fundo, ele pode ser aprovado esse ano, pode, desde que ele seja uma iniciativa do executivo, certo, e que ele venha com um regime de urgência, dá tempo sim, às vezes nós temos projetos dentro da Assembleia que se aprova, que se faz tudo em uma semana, né, e vai para o executivo para ele sancionar. Então, se a gente conseguir dar uma celeridade e for interesse do governo em aprovar o fundo, dá sim para acontecer esse ano, e a gente pode pensar para o próximo ano, pelo menos, assim, legalmente falando, eu não sei se a gente poderia pensar em outras alternativas, lógico, também dentro da legalidade, mas eu digo assim, dentro do orçamento, eu acho um pouco complicado agora pensar, né, nesse sentido, mas a gente pode analisar e avaliar com mais calma. É isso, eu volto agora para o Ricardo, para a gente... Agradeço, Chile, por elucidar aspectos legais, né, principalmente dessa luta em relação à resistência, como estamos falando, desse desmonte cultural que estamos sendo submetidos, né, e, enfim, como eu falei inicialmente, com certeza, despertar bastante questionamentos. Vamos passar para a Luciana Ponsione, de Pernambuco, né, é sempre interessante ao lançarmos essa semente aqui no nosso estado, né, que lancemos também um olhar sobre a árvore já plantada, né, então, por favor, Luciana, com você. Oi, obrigada, gente, eu queria agradecer demais o convite, assim, é muito gratificante, feliz, ver, né, que o estado do Pará, que vocês, através de uma luta histórica de tanto tempo, da produção, da cadeia, da gestão pública, vocês estarem chegando nesse patamar, remando contra a maré, né, nesse momento que a gente está vivendo e tal, então, é assim, é um motivo realmente de grande comemoração, né, a gente está vendo que vocês estão no passo a passo, já estão chegando perto da regulamentação, e aí eu fico vislumbrando o futuro brilhante, o impacto que essa lei vai ter em toda a cadeia, né, então, assim, aqui em Pernambuco não foi diferente daí, né, é uma luta de muito tempo, né, é como o colega falou, Galindo, sobre Carla Francine, Cintia, né, o pessoal do STIC, de todas as, da ABD, da FEPEC, então, foi uma construção coletiva, né, de muita luta, de muito trabalho, porque antes da implementação da lei, Pernambuco tinha altos e baixos, né, na urgência da produção, né, porque justamente como não tinha lei, então, naquele ano tinha recursos, tinha audiovisual, não tinha recursos, porque essa proximidade entre o cinema, e o Estado sempre foi muito conjunta, né, né, então, assim, em muitos momentos o Estado, inclusive, interferia na produção, né, como no caso da Embra Filme, então, a gente passou dessa época, né, então, a produção cultural e do audiovisual em Pernambuco tinha muito esses altos e baixos, né, então, a partir de 2002, justamente com a criação do Fund Cultura, que é o fundo, né, de Cultura de Pernambuco, que foi onde a gente começou a respirar um pouco, né, porque pela lei e pelo fundo, o fundo já estabelecia uma reserva desse fundo para linguagens, para diversas linguagens, então, até de 2002, que foi a criação do fundo, até 2007, o audiovisual, ele tinha a sua produção, seus editais, mas era em conjunto com as demais linguagens artísticas, já era alguma coisa, né, então, aí foi uma injeção para começar uma produção mais forte, mais fortalecida, a cadeia começar a se desenvolver de maneira mais assertiva, ao ponto de rolar uma imensa pressão, né, sobre a gestão pública, para que tivesse uma transformação maior, uma luta maior pelos recursos, e aí foi quando, em 2007, foi criado o edital exclusivo do audiovisual, certo? Ainda não tinha lei, mas a gente tinha um edital que era apenas voltado para o audiovisual, onde já tinham as principais categorias, longa-metragem, curta, produtos para TV, mas ainda não tinha o alcance que deu quando a lei foi sancionada, né, então, de 2007 até 2015, que foi 2014, quando a lei foi sancionada, já houve também essa grande evolução por conta de se ter um recurso garantido anual para a produção artística e audiovisual, então, quando a lei chegou, em 2015, justamente fruto dessas escutas dos produtores, das reuniões, das entidades todas se reunindo e fazendo essa pressão na gestão, então, foi quando, em 2015, depois de muito debate com a sociedade civil, foi sancionada a lei 14.307, em 2014, e, quando a lei foi sancionada, com esses mesmos objetivos que vocês citaram aí, aumentar, fortalecer, criar instrumentos, teve o, o que eu chamo assim, que é o pulo do gato da nossa lei, que é a constituição do Conselho Constitutivo Audiovisual. Diferentemente do de vocês, o nosso Conselho, ele não é deliberativo, certo? Ele é apenas constitutivo, porque a gente tem a comissão deliberativa do fundo, e é ela que faz a deliberação de tudo que se debate no Conselho. Porém, eu digo que ele não é deliberativo no nome, mas ele é deliberativo nas ações, porque tudo que vai para a deliberativa foi pactuado com a sociedade dentro do Conselho. Então, um ganho muito grande é a instituição do Conselho para coordenar e organizar como esse recurso ele vai ser empregado. Então, o nosso Conselho, ele é formado por 18 assentos, 9 da sociedade civil e 9 da sociedade, da instituição governamental, então a gente tem a ABD, FETPEC, o STIC, as mais importantes entidades do óbvio visual de produtoras participando do Conselho. E esse Conselho, ele não só debate e dá para as sugestões ou pautas, mas ele constrói o instrumento. Então, é dentro do ambiente do Conselho onde a gente constrói o maior instrumento de fomento do óbvio visual do Pernambuco que são os nossos editais. Então, esse edital, ele é vivo. Anualmente, a gente vai tendo progressões. Então, ele começou de um jeito, já com recurso, então coincidiu também da lei do óbvio visual do Pernambuco, coincidiu com os arranjos regionais do fundo setorial. Então, a gente vinha num montante já considerável comparando com o resto do Brasil de disponibilização de recursos anuais, 10 milhões, 11 milhões, 8 milhões e aí entrou a lei conjuntamente com a parceria dos arranjos regionais. Então, Pernambuco conseguiu chegar em outro patamar porque a gente saiu de investimentos de 8 a 10 milhões para investimentos de 20, 25 milhões ao ano. Então, assim, de 2007 até 2020, Pernambuco investiu mais de 150 milhões de reais na cadeia do óbvio visual. Então, assim, é muito apreensivo esse momento agora porque a gente executou agora o último edital que tinha parceria com os arranjos regionais. Então, com certeza, não ter mais isso vai deixar Pernambuco numa situação bem difícil, como todo o Brasil está passando, mas, assim, a nossa cadeia vai ser extremamente impactada. porém, diante de tanta pungência por conta de todos esses investimentos e novidades que os nossos editais trouxer, a gente também já está indo para um outro viés, que é justamente esse que foi falado muito bem por Januário também, sobre o mercado, o mercado audiovisual, a indústria audiovisual. Então, o debate saiu um pouco dentro da Secretaria e do Conselho para as organizações econômicas do Estado. Então, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico criou a Câmara Setorial do Audiovisual. Então, esse debate está dentro desse espaço onde estão organizando o filme comission e todas as outras coisas que estão agregadas ao crescimento dessa cadeia, não só da parte artística, mas também da parte econômica e é talvez daí que possa sair um respiro para esse momento onde a gente não tem mais os recursos dos investimentos nacionais, embora ainda tenhamos, graças ao nosso fundo, os nossos 29%, que é a nossa fatia do bolo, que hoje corresponde a R$ 9,280,000. Então, mesmo que não haja nenhum recurso federal, o nosso edital ainda tem esse suspiro. Então, é um alívio porque a gente sabe que ainda conta com alguma coisa, mas também é uma preocupação porque a gente saiu de um patamar muito alto para uma redução muito drástica de praticamente 50% no valor desse edital. E aí, como é que a gente vai construir isso? Como é que isso vai impactar? Vamos voltar para o nosso conselho, onde lá é onde o lugar e a instância é onde o debate, onde a sociedade civil tem vez e voz, onde o produtor cultural, o produtor audiovisual está lá dentro dando suas opiniões, seus questionamentos, trazendo soluções, dando força para que nós que estamos na gestão possamos brigar e pensar juntos nas possibilidades que a gente vai ter para que esse impacto não seja tão grande. Mas eu penso também que a nossa lei tem uma diferença, é que mais do que pensar apenas nos recursos financeiros, a gente tem que pensar na forma como a lei distribuiu esses recursos e para onde esse recurso chegou na mão de quem. não só dos grandes diretores, dos grandes cineastas, dos grandes nomes, mas através dos nossos editais a gente ampliou muito a formação, a difusão, a gente criou mecanismos de pontuação diferenciadas para raça, para gênero, para regionalização. Então, aquele produtor lá do interior que não tinha acesso, hoje ele tem, aquelas mulheres que nunca podiam dirigir seus filmes, agora elas dirigem, entendeu? Os filmes, do cinema negro, cinema indígena, essas pessoas não tinham acesso, agora elas têm porque têm uma reserva. Então, mais do que apenas o valor do recurso, é como ele está sendo distribuído e eu acho que isso é um ganho muito grande da nossa lei, que é justamente fazer esse recurso chegar nas mãos dos produtores, na pungência das pessoas que estão na formação. a formação começa tanto da parte técnica como da parte de roteiro, animação, então, e a partir daí, diante de tanta produção, vem a difusão, a gente tem festivais hoje, basicamente, correndo todo o estado de Pernambuco graças ao Fundo de Incentiva Cultura. Então, eu fico feliz de vê-los caminhando, trilhando esse caminho, e é aquela coisa, agora a gente está em um momento bem diferente, porque tivemos um momento de tranquilidade, de calmaria, mas agora, com essa escassez dos recursos, é a hora realmente de a gente se juntar e voltar a debater e discutir como vai ser daqui para frente, com já algumas dessas novidades que eu estou falando, com essa instauração da Câmara Setorial do Audiovisual, onde vai ter mais esse pensamento mercadológico, que pode ajudar os produtores com esse pensamento de produção para streaming, para outras coisas, e a formação do próprio Filme Commission, que vai trazer para Pernambuco produções e outros lugares também, fazer essa facilitação. Então, é isso, é muito gostoso você ver o seu estado ser referência para várias outras regiões do país e poder sentar junto, debater, dialogar. Eu fico alegre de saber que eu queria estar nessa discussão com eles, pensando junto e agora a gente vai estar precisando muito da sociedade, das associações, da ABD, da CETEC, de todas que participam com a gente, que dialogam, porque essa construção coletiva é essencial para que a gente consiga evoluir e não deixar que a gente tenha um retrocesso diante de tudo isso que já foi construído até agora, com sangue, soa e lágrimas de muita gente, de muitos gestores e de toda a produção. É bonito você ver através de nossos editais os novos diretores, a gente esse ano inclusive colocou percentual de aprovação para novos diretores, para novos proponentes que estão escrevendo projetos, então você vê se renovando também o interesse pela produção audiovisual pernambucana e, claro, falar das pessoas que já estão realmente carimbadas no nosso nome, o Cléber da Vida, de você vê-lo nos grandes eventos internacionais, mas saber que essa política pública de fomento fez com que essas pessoas pudessem está. Então você vê, como você falou, Cláudia Assis ainda aprovando o projeto, ainda tendo seus filmes, suas histórias contadas através do nosso edital, é maravilhoso e, assim, eu desejo tudo de bom para que vocês consigam seguir aí fortes com essa regulamentação e que a gente possa conversar e comemorar muito junto sua disposição no que vocês precisarem de ajuda, enfim, obrigada pelo convite. Mas é que agradecemos, Luciana, agradeço as tuas palavras, agradeço a tua explicação, principalmente o exemplo que você trouxe, que você deu anteriormente. Vou fazer só um pequeno parêntese aqui sobre a fala da Chile e ela fala dos alunos, o Forcine, ele é uma iniciativa do Fórum Brasileiro de Ensino de Cinema e Audiovisual, então, na nossa audiência, nós temos não somente alunos, mas professores e profissionais também do campo do audiovisual. Deixa eu só fazer um breve comentário aqui que a Chile precisou sair, que ela teve uma questão pessoal, mas ela deixou ligado o Zoom só para avisar que ela não está mais conosco. Está bem. E agradecer à Chile pela participação. Isso, foi só um parêntese, né? Há alguma pergunta específica já no nosso questionário? Se eu não tiver eu tenho uma pergunta inicial? Temos, Alex? Por enquanto, não, Arada. Acho que tu pode começar com a tua pergunta. Eu posso começar, porque eu verifico assim, em Pernambuco a lei foi sancionada em 2014, né? Então, era um outro momento, né? Nós não tínhamos toda essa questão do desmonte que nós estamos sofrendo agora e ela vai tomar um novo direcionamento que é justamente lançar esse olhar sob uma perspectiva mais mercadológica, mais do viêncio econômico, financeiro, né? Então, eu te pergunto, assim, em vista de tudo isso que se falou da democratização possível através desses editais, né? como que está se pensando isso? Não existe um receio de um certo sacrifício? Como é que vai ser o impacto em relação a essa nova perspectiva, Lançar isso, né? Sobre essa nova perspectiva. É, na verdade, essas ações, elas vão acontecer de forma paralela, né? Às vezes, não vai sacrificar a esfera pública para atender ao mercado, mas é dar novas possibilidades, né? Para esses produtores, principalmente essa parte de impostos, para as empresas produtoras audiovisuais, já que a gente vai ter essa redução. Mas a ideia também é de o governo do Estado buscar, né? Um aumento nesses recursos para compensar, né? Essa falta que vai ser dos investimentos nacionais, né? Então, o governo do Estado está estudando as formas, as possibilidades, tem um problema, apesar de esse ser o nosso edital individual, mas ele é um percentual do fundo como um todo. Então, quando se fala em aumentar algum recurso para a cadeia produtiva do audiovisual, a gente está falando de aumentar recursos para todas as artes, porque o audiovisual é um percentual. Então, não existe isso, já o investimento vai agora para o audiovisual, vai ser maior. não, porque é um percentual instituído em lei que compõe o fundo, que hoje é um fundo de 32 milhões. Então, quando se fala nesse maior aporte, é um maior aporte para a cultura como um todo, para o fundo e também de buscar novos suportes, porque, como falou, o fundo é alimentado de várias fontes, a gente já teve quatro tipos de financiadores em um determinado momento, hoje a gente tem dois, e em alguns momentos o fundo passou por bastante aperto, mas nunca falhou. A gente, assim, tem uma... o pagamento é 100%, a gente não tem atraso nessas... para quitar as nossas obrigações junto aos produtores culturais que são premiados. Os dois últimos editais que a gente lançou, nós tivemos um recorde de inscrição de mais de 600 inscrições, e tivemos agora 115 projetos aprovados. Isso tudo porque a gente digitalizou a forma como os editais são escritos, antes era de forma manual, as pessoas têm que entregar diversos projetos com os livros enormes, e agora foi o primeiro ano do futuro audiovisual digital, então isso também facilitou o acesso dos produtores do interior do Estado, enfim, que as pessoas que não tinham condições de se inscreverem, e é isso, mas vai ser um grande desafio, que estamos chamando o nosso conselho nas próximas semanas para começarmos a pensar juntos nas soluções, as soluções, porque não vai ser fácil, como está ano que vem é ano da eleição, então não vislumbro mudanças muito gráficas a curto prazo, eu acho que a gente vai voltar àquela época da luta, enfim, de se fazer entender da necessidade do governo estadual aumentar o volume de recursos para essa cadeia. Obrigado. Januário, Galindo, Indaiá, gostaria de acrescentar algo? Eu falar um pouquinho do que a Luciana falou, na verdade, é assim, trazendo para a gente, Pernambuco tem três mesorregiões, nós temos 12, então o nosso trabalho, ele é triplicado, quadruplicado, e assim, como o Galindo falou, e a gente está conversando, e o Januário também, e todo mundo aí, a nossa lei, ela realmente, ela quer atingir as 12 mesorregiões, e assim, diferente de Pernambuco, que já está na frente, que já tem um mercado mais maduro, você tem profissionais mais maduros, nós temos muito profissionais aqui, ainda pessoa física, então a gente vai dentro do processo, as pessoas físicas, mesmo outras pessoas, jurídicas como o MEI, você vai ter linhas específicas para poder incorporar essas pessoas no processo digital, e a ideia é que as pessoas, isso estão falando assim, em relação ao fundo, a lei do fundo, a ideia é que as pessoas, que as empresas independentes brasileiras, que já estão credenciadas junto com a Ancine, estão mais maduras, que elas encolhem também essas outras pessoas naturais, pessoas físicas, e as MEIs, outras formas de pessoas, jurídicas, para que você faça o alavancar nessas empresas, para que elas se tornem empresas realmente produtoras independentes, na categoria que a Ancine aceite, você saia da condição de pessoa física, e você amadureça enquanto empreendedor, e o fundo também tem esse objetivo, você fazer, você empreender, eu injeto aqui, mas você vai fazendo um processo até se tornar um empreendedor maduro, e aí eu, enquanto empreendedor maduro, eu posso, inclusive, contratar um número maior de pessoas, então assim, por exemplo, do primeiro edital da Funtelpa, o Inuminuras, o Estúdio Inuminuras, para fazer as encaminhadas, contratou 60 pessoas, 60 empregos diretos, isso eu estou falando de animação, o Diário da Floresta foi mais de 100 pessoas, e o Diário da Floresta teve um aditivo aí, interessante, por quê? Porque ele foi todo filmado em Tucuruí, então a gente conseguiu regionalizar a produção, todo o filmado, o dinheiro foi injetado diretamente em Tucuruí, os serviços, os hotéis, hotelarias, alimentação, transporte, toda a equipe de produção e de atores ficou dois meses, em torno de dois meses, em Tucuruí filmando. Então, assim, a gente conseguiu aí, vamos dizer, colocar uma sementinha na questão da regionalização, que para a gente é fundamental, que num estado de dimensões continentais como o Pará, todo ele se sinta abraçado, todo ele, inclusive a questão, os povos indígenas, os quilombolas, as mulheres, a questão, isso tudo vai ser discutido e vai ter sua linha de fomento dentro dos editais. É o que a gente está pensando dentro de um processo crescente para incluir o máximo possível de realizadores de técnicos de audiovisual. É uma contribuição, na verdade. Eu gostaria de acrescentar uma coisa sobre o que a Ibaia falou, que, diferentemente de Pernambuco, por exemplo, nós estamos, assim, iniciando um processo cuja importância da formação e da regionalização é fundamental. Você tem o chamado curso amazônico, que é uma agilidade de acesso aos lugares, pela dificuldade de comunicação, mesmo com a existência da internet. A gente tem particularidades que são muito complicadas para serem resolvidas. Eu acho que, por exemplo, o ênfase, no meu ponto de vista, o ênfase à lei da produção teria que ser dada à formação do empreendedorismo, à formação de empresas no meio, como ela falou, que pudessem arcar com a responsabilidade de realizar lá longe essa produção. É uma coisa, é um desafio muito grande que eu acho que a gente tem por causa dessa dimensão que o Daniel falou, mas eu acho que a gente vai conseguir. Eu acho que o apoio de todo mundo, inclusive, eu acho que o curso de comunicação é importantíssimo desse processo, que eu acho que o que a gente está aqui fazendo é a criação de condições para que as pessoas possam exercer sua posição. É isso que a gente está tentando arranjar meios para que elas possam desenvolver essa posição. É fundamental esse apoio, é fundamental essa inserção do curso de comunicação da Universidade Federal nesse processo todo. Eu louvo essa iniciativa do curso por ter aberto esse papo inicial para a gente possa, inclusive, desenvolver uma coisa mais concreta. Outra coisa que eu queria perguntar, mas é, quando a gente achia, do ponto de vista do legislativo, da legislação, como é que a gente mecaniza a gente teria ainda estudando ano que vem um pouco mais do que ela falou sobre a possibilidade de ter já ano que vem mesmo que seja orçamentado recursos, poder expor de recursos. Mas, acho que numa oportunidade a gente vai esclarecer essa questão. Porque eu acho que eu vejo sim a necessidade de a gente começar no ano que vem já a implementar essa lei e esses procedimentos da lei. Eu posso completar o que tu falaste, Januário? Rapidinho, só, essa questão da questão dos editais. Independente da lei, na verdade, a Fundação Cultural do Pará e a Secretaria de Cultura têm que ter no orçamento dela rubricas para execução de editais, para fomento, no caso. Vamos lá, falar em fomento direto. Então, se eles tiverem, eles podem fazer uma execução independente da lei. O ideal, como a gente está construindo, é uma política de Estado. Mas eles podem fazer, eles podem promover editais. Então, tem que ter o orçamento, dotação orçamentária. Aí, a questão do fundo seria um orçamento específico do fundo. E tem todo um processo de aclimatação, de ambientação do próprio fundo setorial, o fundo setorial do audiovisual, não, o fundo parêntico do audiovisual. a criação da Secretaria Executiva no formato do FSA, na verdade. Mas, assim, enquanto não se tem, seria interessante que tanto a Fundação e a Secult promovessem editais, mesmo que fossem de valores menos robustos, pequenos. Ricardo? Eu posso pedir uma palavra? Só um segundo, só para explicar, fazer um ponto parêntese, professor Janório, a iniciativa do curso de cinema mesmo, o curso de cinema e audiovisual da Universidade Federal. Nós não estamos vinculados ao curso de comunicação. O curso de cinema e audiovisual da Federal, inclusive, ele nasce do Instituto de Ciências da Arte. Então, ele tem essa característica mais ampla em relação às artes do nosso Estado, que é um diferencial, inclusive, em relação às outras instituições de ensino de cinema que surgem do curso de comunicação, dos centros de comunicação. Afonso, queria se apresentar. Na verdade, eu gostaria de fazer dois acréscimos, inclusive, um direcionado ao curso de cinema. O curso de cinema também é um resultado de uma mobilização da sociedade civil. Na verdade, a gente teve oportunidade de participar disso desde o início, desde o embrião, e que hoje completa, se não me falha a memória, esse ano completa dez anos, não é, Ricardo? Isso, dez anos. com muita satisfação, com muito orgulho, a gente percebe o sucesso mesmo com todas as dificuldades, com todos os desafios que se envolvem. Vocês passaram por uma situação muito complicada com a questão de equipamento, de recurso. Então, quer dizer, é muito gratificante ver o curso se fortalecendo, avançando, crescendo, entendeu? Então, isso é maravilhoso. Eu acho que você não pode perder esse mérito de dar os parabéns a toda a equipe, ao conselho, aos professores, a todo mundo que se empenhou na manutenção, no fortalecimento do curso, desse curso de cinema e audiovisual, que tem essa importância e que, se não me falha a memória, é o único bachelado na área, na região norte, parece que Manaus é só tecnólogo. Então, quer dizer, acho que é muito importante ressaltar isso e destacar e dar os parabéns e vida longa ao curso de cinema e que cresça muito mais. Hoje, tenho a felicidade de estar fazendo mestrado dentro do ICA, estou fazendo mestrado em artes, então, estou mais pertinho, estou tendo a oportunidade de acompanhar de uma maneira mais carinhosa, muitos professores, tenho a satisfação de serem amigos, de serem colegas, então, fico muito satisfeito mesmo de estar podendo aqui, de uma certa forma, também estar comemorando os 10 anos do curso. Então, meus parabéns a toda a equipe, ao corpo de CENTE, docente, à própria reitoria da UFPA por estar percebendo, por estar reconhecendo esse processo e quem reconheça cada vez mais, que é muito importante. Com relação à questão dos editais, rapidamente, só mudando aqui, eu acho que sim, eu acho que poderia ser uma estratégia, inclusive, porque quando nós começamos a nos debruçar sobre a questão dessa regulamentação, nós começamos a perceber a complexidade da coisa e das camadas que tem. Então, se de repente, como a Shirley falou, se realmente for um projeto de interesse público, ele pode ser votado em caráter de urgência na LEPA, eu não sei se de repente nós iria precipitado. Eu acho que talvez seria mais interessante salvaguardarmos alguns editais ou um edital que seguisse a linha da lei que já foi aprovada. Isso já seria um avanço para um exercício. que agora, há pouco tempo, nós tivemos a oportunidade de viver uma da prática, porque os mesmos padrões, os mesmos requisitos contidos, formação, circulação, preservação, incentivo, foram aplicados na questão da lei Aldir Blanc, do edital de audiovisual aqui, que, inclusive, foi um dos maiores recursos destinados. Nós tivemos mais de, não me recordo, se não me falhar, uma das maiores de 60 projetos aprovados, entre, inclusive, elaboração de projetos, finalização, produção de curta, websérie, série, cursos de formação, cineclubismo, circulação, que já é um exercício a partir dessa matriz, que a própria lei já nos deu. Então, acho que nós podemos, sim, independente disso, caminhar paralelamente. Acho que a gente tem que ocupar os espaços, na minha opinião, temos que ocupar os espaços. Agora, na verdade, demorou, foi lento, porque, na verdade, foi uma iniciativa da sociedade civil, não é, de anuário, não é? E a gente aqui, na verdade, está meio que dando essa condução, dando essa força, porque a gente acredita. Agora, os resultados, as respostas, como a Indahia falou, e o próprio Janu, são maravilhosos, entendeu? Então, assim, a gente precisa ter confiança, eu acredito, a gente precisa ter confiança, ter força, não é? A lei, ela também contempla a questão da pesquisa, eu acho que é importante deixar isso claro também, que é um espaço, um lugar que pode ser muito bem ocupado também por pesquisadores, entendeu? Para ter recursos também, porque a gente sabe também que as universidades nesse momento estão passando por um processo muito complicado com relação a investimento, bolsas, não é? Então, quer dizer, eu acho que é o momento de a gente dar as mãos, não é? Como, na verdade, já deu, porque, por exemplo, na época da aprovação da lei, o curso de cinema mandou uma carta para a Lepa apoiando a aprovação da lei. Então, na verdade, o curso de cinema já é parceiro, não é? O que eu acho que a gente precisa é juntar mais, fortalecer mais, é entender melhor que mercado nós temos, porque é complexo, não é fácil, não é? Quem faz o seu filme lá em Moaná, certamente, não tem ideia da dificuldade de um pesquisador aqui. Eu repito, sou militante da memória, adoro memória, milito e meia memória, sou fã do Museu da Magem do Som, inclusive, vivo no Museu da Magem do Som do Pará, repito, e acho que ele tem que ser apropriado, acho que ele tem que ser resgatado pelos pesquisadores, entendeu? Até mesmo para fazer pressão para que o governo tenha uma postura mais digna, mais correta com relação à manutenção. Desculpa, eu não podia deixar de pontuar isso como militante e quanto pessoa. Agradecemos demais, em nome da universidade, em nome dos colegas professores, não sei se o Alex, que está aqui no nosso backstage, gostaria de falar alguma coisa, mas agradeço, parabéns, agradeço ter sido a tua parceria na construção e no decorrer de todos esses dez anos aí. Enfim. Eu tenho muito orgulho desse curso, eu quero te dizer isso particularmente. É, a gente... Eu queria acrescentar. Eu posso falar? Rapidinho. Rapidinho. Vou acrescentar. Não, também quero parabenizar o curso de cinema, eu me lembro que ainda ele não estava instalado, estava no Sem Censura, era o reitor Alex, Alex Fiuza, e eu disse para ele assim, reitor, eu vou perguntar para o senhor no ar sobre o curso de cinema, posso perguntar? Se pode, então vamos lá. E aí foi feita a pergunta no ar, no Sem Censura, e ele falou que estava na caminha. Então, assim, era a pressão de tudo quanto era lado para que o curso saísse e é muito importante esse curso, né? Importante esse curso. Agora, com relação à lei, rapidinho, eu acho, Galindo, assim, acho uma banca e as pessoas que estão assistindo, até acho que foi relativamente rápido, porque a gente começou a conversar em abril de 2019. A minuta da lei ficou pronta no final de 2019. Nós tivemos uma pandemia toda em 2020, sancionamos a lei sem nenhuma mudança de vírgula na lei. Eu acho que, assim, e a sociedade civil não tinha, foi sociedade civil aí realmente atuando junto, parlamentares e começando com a bancada de vários, e assim, começamos com vários parlamentares de várias colorações partidárias. E o nosso partido chamava-se audiovisual e conseguimos que nenhum, nenhum, todos aprovaram, todos aprovaram. Então, isso eu acho que foi uma conquista da gente, sim, enquanto sociedade civil, sim, e acho que foi até celere em relação a outras legislações, outras leis, que continuam na gaveta e não foram sequer a plenária, né? Januário? Eu só queria acrescentar um detalhe. O curso de cinema está representado no GT de regulamentação, né? Ele tem, ele participa de regulamentação, só para acrescentar e esclarecer. Inclusive, sou eu, né? Que tenho a cadeira lá no GT. Isso. Exatamente, Alex. Cadeira de espaldar, cadeira de espaldar alto. Isso, Alex. O Alex está na nossa coordenação, né? Eu percebi também durante a exposição da Luciana um certo direcionamento para próximas ações, né? Até se espelhando Pernambuco, né? Que agora está até direcionando para incentivos fiscais, não é isso? Pensando em incentivos fiscais para a captação de recursos externos, tudo. Eu penso que isso já pode ser uma próxima ação. Isso, principalmente, baseado na maturação das empresas, como a Indaiá falou, né? é uma consequência em relação à maturação do nosso mercado de audiovisual. Eu gostaria de perguntar... Deixa eu interromper rapidinho. A gente fez agora um levantamento. Apenas nesse último edital, nós conseguimos contabilizar a participação de 108 empresas produtoras de audiovisual escritas com CNPJ nos nossos editais. Então, isso é pensando apenas o edital do audiovisual, né? A gente tem fora as pessoas que têm empresa e que não se inscreveram. E a gente também vê esse movimento que a Indaiá falou de começar como pessoa física, aí vai caminhando, e hoje você vê, né? Grandes produtoras que começaram, que fizeram, percorreram esse caminho e hoje estão ocupando esse lugar, né? gerando centenas de entregas nos seus projetos, né? A gente tem produtores, inclusive, que têm um foco em formação, o que é muito interessante, porque a empresa, ela foi criada apenas com esse foco, ela não faz curta, ela não faz longa, ela é apenas uma empresa para formação e que hoje ela atua nas três, né? Macrorregiões, Agressos, Sertão e Zona da Mata. E uma importante informação também sobre regionalização é que no edital desse ano, a gente colocou cotas bem robustas e em algumas categorias a gente teve aprovação maior de projetos de fora da região metropolitana do que da própria região metropolitana. Então, em difusão, em formação, a gente teve mais de 50% dos projetos que foram aprovados que não fazem parte da região metropolitana e nos projetos de longa metragem e produtos para televisão, que é onde a gente tem mais recurso, mais de 70% dos projetos eles são dirigidos ou roteirizados por mulheres e 40% por pessoas negras ou indígenas. Então, realmente, é uma pulverização desse recurso nas mãos de pessoas que dificilmente acessariam em outras condições. nossa particularidade regional, segundo o Genório ressaltou, é bem... Bem maior. São muitas, né? Nós temos uma extensão não só geográfica, como também em termos de diversidade, bem mais ampla. mas acredito que com todos esses esforços direcionados principalmente dessas pessoas, esses são desafios que serão superados com toda certeza. Eu agradeço, eu gostaria de saber se vocês têm mais algo a acrescentar, nós estamos chegando agora ao final da nossa mesa e se haveria alguma colocação, um participante. Alex, gostaria de falar alguma coisa? Quebrando o protocolo, aparecendo, né? Isso. Vou agradecer mesmo, tipo, eu acho, eu estou muito feliz, assim, da gente fazer, a gente tem, durante o Congresso, tido espaços para fazer discussões que são nossas, regionais, então, ontem a gente fez um debate sobre a pesquisa na Amazônia, fizemos também uma mesa com os 10 anos do curso e a gente fecha hoje com o Congresso com essa mesa que é um tema tão importante porque ela traça, assim, caminhos essenciais para o desenvolvimento do nosso cenário, né? Então, desse lugar, assim, da organização, eu fico muito feliz em ter uma mesa paraense e com a Luciana que não é paraense, mas, tipo, a gente está perto, né? Nordeste, Norte, com essa relação. Então, agradecer mesmo Indaiá, Luciana, o Januário, o Afonso, a Shirley que teve que sair porque foi muito rico o debate mesmo e dá muita esperança para a gente. Tipo, a gente convive muito na universidade com essa questão do sonho dos nossos alunos, todo mundo que entra nessa carreira. A gente sabe que é uma carreira difícil e a pessoa é muito motivada pelos seus sonhos, então, vê aí a criação de políticas para que essas carreiras se desenvolvam de modo regular, que as pessoas consigam trabalhar, viver disso, viver do seu sonho é muito, para a gente, é bem legal de poder dizer para os nossos alunos olha, tem uma política que vem aí que vai trazer muitos benefícios para a carreira de vocês. E agradecer, porque eu sei que vocês, não agradecer apenas a presença de vocês, mas agradecer também essa militância que vocês trazem já há tanto tempo e que vai concretizar esse momento da lei. Então, em nome do curso, eu agradeço muito mesmo. Todo engajamento, né? Agradeço. Antes de nós encerrarmos, eu preciso falar algumas palavras do Forcine, é um aviso que o Forcine pediu para nos darmos ao final de cada mesa, encerrando nossa mesa, que seria a nossa última mesa, e um aviso do Forcine. O Forcine está lançando a segunda fase do mapeamento de diversidades nos cursos de cinema e audiovisual no Brasil, que tem por objetivo mapear os corpos discentes de todos os espaços de formação em cinema e audiovisual brasileiros. As informações coletadas subsidiarão a criação de um documento contendo diretrizes para implementações políticas para diversidade nas escolas de cinema e audiovisual do Brasil. O link de acesso ao questionário está sendo divulgado nas redes sociais do Forcine e está disponível no fórum na aba mapeamento segunda fase. Participe dessa ação, incentive os estudantes de sua escola, de sua faculdade, de sua universidade a preencherem o questionário. É rápido e anônimo. O primeiro passo para combater as desigualdades é conhecê-las. O fórum não terminou, o Forcine ainda não terminou. Amanhã teremos a plenária final do Congresso e a Assembleia Geral do Forcine a partir das nove horas. Agradeço novamente os participantes. Foi um imenso prazer estar com vocês e agradeço a nossa audiência que permaneceu até agora uma sexta-feira à noite, afinal, esse assunto é deveras importante. Muito obrigado. Boa noite. Boa noite. Obrigada. Obrigada pela possibilidade da participação aqui. Obrigada. Assunto importante. Obrigada. Abraço a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau.